O que é o Brasil? 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 dessa liberação da Recomendação 62 do CNJ, em grande parte por conta da agilidade e da celeridade do Poder Judiciário em avaliar as questões de execução da pena, concessão de benefícios, então isso fez com que a população carcerária reduzisse. Desse contingente todo, como eu disse, nós tivemos 30 presos vitimados fatalmente por Covid-19, nós tivemos 7.700 que testaram positivo no teste rápido, outros 894, quase 900, que testaram positivo no teste PCR. Um identifica a presença de anticorpos, como todos sabem, o outro identifica a presença do próprio vírus. De qualquer maneira, também São Paulo tem uma testagem da ordem de 17% da população carcerária, que também está muito acima na média nacional. Que gira em torno de 10%. Deixa eu só te perguntar uma coisa, esse entre-sai de preso, solta e prende, solta e prende, não é pior? Não tem uma chance maior de levar o coronavírus para dentro do presídio e causar um problema maior dentro da unidade prisional? Isso é muito correto, Pedro. O seu raciocínio está perfeito. Para fazer o enfrentamento dessa dificuldade, nós adotamos alguns protocolos. Então, todo o preso que sai da unidade, quer seja por liberação, quer seja para ir ao médico, se for para ir ao fórum, quando ele volta, obrigatoriamente ele passa por uma análise clínica de admissão, verificando sintomas, saturação de oxigênio, medição de temperatura, e ele fica isolado por 14 dias para verificar se ele tem a manifestação de algum sintoma. Então, isso vale, inclusive, para transferências de presos. Então, qualquer alteração na rotina do preso, que ele saia do pavilhão habitacional onde se encontra, quando ele retornar, obrigatoriamente ele será submetido a uma quarentena. Coronel Nivaldo Restivo, secretário de Administração Penitenciária de São Paulo, conversando com a gente aqui ao vivo no Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes. Secretário, eu gostaria de saber o seguinte, a população tem uma impressão a respeito dessa relação? Polícia prende, justiça solta. O senhor, no cargo de secretário de Administração Penitenciária, se sente também frustrado quando vê que os presos que foram soltos por causa da pandemia voltam a cometer crimes e voltam a ser soltos novamente? Bom dia, Mariana. Na verdade, eu não tenho conflitos. Eu passei 36 anos da carreira prendendo ou mandando prender. Agora, eu cumpro a função de fazer a custódia desses presos. Naturalmente, a população espera que aquele que comete um crime pague pelo crime cometido. E essa é a finalidade da pena. Ela tem duas finalidades princípuas. A primeira é o caráter punitivo daquela ação que a pessoa comete. E o segundo item é o caráter de ressocialização. Ou seja, a pessoa precisa ser colocada em liberdade e não voltar a delinquir. Esse é o cenário ideal. É evitar que as pessoas se tornem frequentadoras habitual do sistema penitenciário. Naturalmente, é muito claro que a população sente um certo ar de insegurança na medida em que o criminoso é colocado em liberdade. Se a gente perguntar para a vítima, por exemplo, o que ela acha disso, 100% das manifestações serão contrárias. Mas é preciso, como eu disse, respeitar o posicionamento do Poder Judiciário, a independência entre os poderes e o livre convencimento e o caráter jurisdicional das decisões do Poder Judiciário. Quero agradecer ao secretário de administração penitenciária, Anivaldo Restivo, que conversou com a gente ao vivo aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Obrigado pela entrevista, boa sorte para o senhor e até a próxima, coronel.